Encontre o Emoji Diferente Eu sou a incrivelmente curiosa e sejam bem vindos ao canal. E aí galera, no teste de hoje você terá que tentar encontrar o emoji diferente. E então, vamos começar? Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. E se você quiser um salve no próximo vídeo, escreva lá no Instagram da incrivelmente curiosa ou aqui nos comentários o seu nome e a palavra hashtag salve incrivelmente curiosa. O link do Instagram está aqui na descrição. Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo pra galera que adora jogos e enigmas. Agora sim! Vamos começar! Tchau! 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 E então galera, acertaram quantos? Me conte nos comentários o seu resultado. E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal. Se você gostou do vídeo de hoje, compartilhe no WhatsApp e nas suas redes sociais para pelo menos um amigo ou familiar, para que ele também possa se divertir. Beijos galera e até o próximo vídeo.